Eu creio no Deus O Senhor com paciência Sua voz é de ouvir Ao ouvir-me falar Se eu creio em Deus E que o dia é de pelo no céu Certado de grande esplendor Se eu creio em Deus E que Ele me ampara E vai me ajudar Até no céu eu chegar Eu creio que o sol Mesmo estado em coberto Traz as nuvens do céu Continua a brilhar Se quiser de surgir Novamente em sua glória Quando o tempo mudar E o céu se limpar Se eu creio em Deus E o dia é de pelo no céu Cercado de grande esplendor Se eu creio em Deus E que Ele me ampara E vai me ajudar Que é do céu eu chegar Eu creio no Deus Cujo amor é infinito Pois Seu Filho envergou Para todos salvar Eu creio neste amor Mesmo quanto no mundo Poucos buscam a Deus Ou sabem me amar Se eu creio em Deus Se eu creio em Deus E que o dia é de pelo No céu cercado De grande esplendor Se eu creio em Deus Se eu creio em Deus E que Ele me ampara E vai me ajudar Que é do céu eu chegar E que ele me ampara